A temporada agora é de tornados, tempestades, mas antes da hora Com ventos de 240 km por hora Uma aeronave que fazia parte da frota desapareceu Fazem buscas por um avião da frota Aquele local é um verdadeiro portal para algo muito maior Que nós estamos muito distantes de compreender Eu amo mistérios do Triângulo das Bermudas E por algum motivo muito misterioso, talvez até sobrenatural Eu fui olhar e não tinha nenhum vídeo sobre esse assunto aqui no meu canal Mas hoje eu sou Carol Capel, a sua estranha favorita Que em toda a sua existência já leu mais de 30 livros sobre o Triângulo das Bermudas É um assunto que me interessa e muito E no vídeo de hoje eu vou te contar toda a verdade do que rola por lá Será que é um mistério mesmo? Ou será que esse mistério já foi desvendado? Também vou aproveitar para contar-lhes sobre a minha última interação com o Triângulo das Bermudas Que não foi nada legal, não foi nada boa Antes de eu te contar, eu tenho um super recadinho para eu passar para vocês Contar para vocês que no mês de Fevereiro Agora, chegando Nós vamos ter uma super, ultra, mega série Desvendando Mistérios do Egito Antigo aqui no canal Então não perca, tá? Fique ligado nas notificações Porque eu sei que vocês amam E eu também A série começa no dia 3 de Fevereiro E já marca na agenda para você não perder Tá bom? Estamos combinados? Nos últimos 200 anos 20 aviões, 50 navios e centenas de pessoas Desapareceram por completo nessa região do Oceano Atlântico Nessa pequena porção do oceano Chamada popularmente de Triângulo das Bermudas O lugar é uma espécie de cemitério subaquático Onde, ao longo dos anos Centenas de naufrágios foram se acumulando Existem muitas hipóteses científicas Para o que está acontecendo ali Mas Nenhuma resposta com certeza Alguma coisa bizarra E que foge completamente da nossa compreensão Existe ali Essa coisa está acontecendo Há milhares de anos Nesse triângulo maldito O mistério desse lugar Por incrível que pareça Começou lá atrás Em 1492 Quando Cristóvão Colombo Passou pelo lugar Acidentalmente Muito entre aspas Colombo descobriu a América, certo? Bom, se você assistiu ao meu vídeo Sobre os Cavaleiros Templários Você sabe Que ele não descobriu coisa nenhuma Tá bom? Que quem descobriram foram os Cavaleiros Templários Eu deixarei o vídeo no card Caso você ainda não tenha assistido Fica a dica Colombo foi pra lá Ele passou por lá E na hora que ele passou por lá Coisas estranhas começaram a acontecer com ele Ele mantinha um diário Muito bem escrito Muito bem elaborado Que na venda Você consegue comprar o diário dele Talvez na 29ª edição Mas é o mesmo diário Mas é o mesmo diário E nesse diário Ele colocava tudo Tudo o que acontecia Durante a sua maravilhosa expedição No dia 13 de setembro de 1492 Ele reportou em seu diário Que a sua bússola Estava se comportando de maneira anômala Para além disso Ele disse que o oceano começou a ficar muito Mas muito agitado E que uma luz Parecida com a chama de uma vela Piscava no horizonte Subindo e descendo E fazendo formatos estranhos no céu E que ele não sabia o que era aquilo O mistério então continuou ao longo dos séculos E em 1606 Um navio imenso inglês Com 150 passageiros Afundou ali Depois de encontrar um furacão no meio do caminho Esse naufrágio Inspirou Shakespeare Para escrever a peça A Tempestade Depois Em 1881 Um navio que saia de Liverpool E tinha como destino New York Quando estava passando pelo Triângulo das Bermudas Encontrou um navio fantasma Os emissários Do navio de Liverpool Eles amarraram os dois navios E foram para esse navio fantasma Para tentar entender o que estava acontecendo Na hora que Eles trocaram de navio Aconteceu alguma coisa ali A Tempestade ficou tudo escuro E o navio fantasma Desapareceu No meio da Tempestade No dia seguinte A galera do navio de Liverpool Encontrou novamente o navio fantasma Boiando Amarrou novamente E foi lá ver O que tinha dado Com a galera Que tinha ido para lá E acreditem A galera tinha sumido O crew do navio Que tinha ido para lá Investigar Sumiu O navio permanecia Intacto Mas as pessoas Mas as pessoas tinham desaparecido O negócio ali realmente é muito tenso Mas calma Que tem muito mais Isso é só o começo Tá gente Porque quando a gente vai chegando mais perto Do século XX É aí que o negócio começa a ficar louco O século XX foi assim Um primorzinho Para quem gosta de mistérios Foi nesse século Que as coisas realmente bizarras Começaram a acontecer nesse lugar Em 1918 Um dos maiores navios da marinha americana O USS Cyclops Carregando mais de 300 pessoas Saiu de Salvador no Brasil Para Baltimore e Maryland E quando ele estava passando Pelo Triângulo das Bermudas Ele desapareceu O relatório oficial da marinha americana Atesta que esse navio Foi engolido por um monstro do mar Isso é o que consta No relatório oficial É tudo bom E não parou por aí não tá Outros navios da marinha americana Continuaram a desaparecer por ali Por exemplo Em 1941 O USS Proteus Desapareceu com mais de 58 passageiros E uma carga imensa de metais Um mês depois Outro navio Dessa vez com 61 pessoas a bordo E em 1945 Uma frota de aviões Estava fazendo um exercício Para a segunda guerra mundial Entre Miami E as ilhas das Bahamas Eles precisavam pousar No aeroporto de Fort Lauderdale Mas eles nunca mais foram vistos Ou seja O mistério não era só na água O mistério era no ar também Eu falei era como se tivesse acabado Charles Berlitz lançou o livro The Bermuda Triangle Que é um dos 30 livros lá Que eu mencionei Que eu li sobre esse local E foi então Através desse livro dele Que começaram a ponderar A hipótese De que esse lugar Não é apenas uma porção de água Uma parte do oceano E que não é apenas Um clima ruim Que faz com que isso aconteça Mas sim Aquele local É um verdadeiro portal Para algo muito maior Que nós estamos muito distantes De compreender E algumas teorias alternativas Começaram a surgir Inclusive Sobre civilizações antigas Diziam que as energias Que foram deixadas no local Por essas civilizações antigas Estariam afetando essa área Que o magnetismo E os cristais Estariam formando Verdadeiros buracos de minhoca Gerando uma verdadeira anomalia Do espaço-tempo Essas forças Nos conectariam Com os potenciais Mais absurdos do universo Potenciais esses Que nós desconhecemos E não sabemos lidar Mas Será que isso é verdade? Bom O Triângulo das Bermudas Está no Caribe, certo? E o Caribe É o local do planeta Terra Onde os maiores furacões Do mundo se formam E as maiores tempestades também O que é mais estranho de tudo É que mesmo quando não há Previsão de tempestade Ou previsão de furacão Coisas muito estranhas Acontecem por ali Eu tive uma péssima experiência Recente com o Triângulo das Bermudas Parabéns aos envolvidos Porque se tinha alguém Que queria me deixar com medo Parabéns conseguiu Eu peguei A pior turbulência Da história Da minha vida Em um avião Recentemente No Triângulo das Bermudas Saindo Da Dominicana Eu juro pra vocês Que eu pensei Que a minha cabeça ia explodir Porque chacoalhava tanto Mas tanto Que era impossível E eu Nunca tive medo de turbulência Mas depois dessa experiência Que eu vivi Eu acho que eu estou Começando a Reponderar O pior de tudo É que era um medo Irracional Porque Racionalmente Eu sei que uma turbulência Não pode derrubar um avião E além de tudo isso Eu também não tenho medo De morrer Só que o negócio Estava tanto Mas tanto E eu acho que o meu medo Veio Pelo desespero Das outras pessoas Em ver O desespero Das pessoas Quando você vê Um comissário Desesperado É porque o negócio Está ficando ruim ali E eu não poder ajudar E não poder fazer nada Ali sabe Eu estava entregue As mãos do piloto E as mãos Do Triângulo das Bermudas Claro Sabe o que é mais engraçado Em toda essa situação Que eu vivi Eu olhava pela janela E lá fora Não tinha absolutamente Nada acontecendo Não tinha uma tempestade Não tinha uma nuvem Não tinha um raio Não tinha nada Era um céu azul Com muitas estrelas Muito bonito Por sinal E o negócio ali Chacoalhando a gente Igual uma batedeira Ou seja O que realmente acontece Naquele lugar Alguns experts Em geologia Descobriram recentemente Que aquele lugar O Triângulo das Bermudas Possui uma imensa Concentração de magnetita Que é o metal Mais magnético Que a gente conhece Inclusive um dos primeiros Que nós tivemos Contato Esse material Em grande quantidade Pode sim Causar uma interferência Magnética No local O que explicaria Por exemplo O fato da bússola Do colombo Lá atrás Ter dado problema Mas também Explica o fato Dessa região Produzir uma anomalia Climática bizarra Porque é o que acontece Por lá Além disso Essa região também Produz um crescimento Absurdo De algas E claro Esses problemas Todos Criam problemas De navegação E de acordo Com o professor De geofísica Dr. Justin Ravenel Uma potencial E catastrófica Inversão De polos magnéticos Está acontecendo Naquela região Agora O próprio Polo norte magnético Do nosso planeta Está se movendo Para o lado Oeste Desde o ano 1900 Ou seja Desde a época Que os fenômenos No triângulo Das bermudas Foram intensificados Hoje em dia No atual momento O polo norte Está se movendo 35 milhas Por ano Para o oeste Se continuar assim O polo norte Agora vai ser Na Rússia Muito em breve Sendo assim Nós podemos concluir Que o nosso Campo magnético Ou seja O campo magnético Do planeta Está sim se movendo E o polo norte Já não é polo norte Há muito tempo Diga-se de passagem Lá no passado Ou seja Lá nessa época Do ano 1900 Essa anomalia Era mais sentida Apenas ali Naquela região Do triângulo Das bermudas Mas de acordo Com pesquisas Recentes Da geofísica Essa anomalia Está sendo sentida No planeta inteiro Ou seja Bússolas estão dando Problema no planeta inteiro Justamente por causa Desse deslocamento Do polo norte Então eu estou falando Para vocês Que a mudança Dos polos magnéticos Do planeta É sim real Embora isso justifique Pelo menos um pouquinho O motivo pelo qual Os navios E até os aviões Fiquem desorientados No triângulo das bermudas Nada Absolutamente nada Explica o avistamento De luzes estranhas No céu Ali na região Porque um fenômeno Não tem absolutamente Nada a ver Com outro fenômeno Todas aquelas luzes Que Colombo viu Juntamente com todas As luzes Que são avistadas Diariamente Nessa região São fenômenos Sem explicação O que nos leva a crer Que talvez não seja Só A presença Da magnetita E talvez não seja Só O deslocamento Do polo norte A verdade Verdadeira mesmo É que nós estamos Cometendo um imenso erro Ao considerar Passar pelo triângulo Das bermudas Em um passado Não tão distante Os aviões E os navios Desviavam Daquela região Justamente porque Eles tinham medo Daquilo Tem alguma coisa ali Sim Que desafia A nossa compreensão E que até o presente momento Permanece Um mistério Será que um dia Nós seremos capazes De compreender? Bom Assim que eu tiver A resposta E se eu estiver Viva ainda Quando a resposta Estiver aqui Eu trago aqui No canal Para vocês Enquanto isso O lugar Permanece sim Um mistério E você Gostou do vídeo? Quer que eu traga Mais mistérios Sobre o triângulo Das bermudas? Então comente aqui embaixo Se você quiser E eu trago mais vídeos Com certeza Um super beijo Para vocês E eu vejo vocês Nos nossos Próximos vídeos Que paz